Eu levo ela de convencível até em casa Ela é gostosa, linda e muito mimada Confesso deixei ela mal acostumada Agora ela só quer vestido da Prada Da Prada Da Prada Da Prada Da Prada No fundo essa garota sabe que eu sou fiel O sonho dela é ter o GA na sua lua de mel Quantas vezes ela chama pra ir pro motel Cê sentou tanto que nem viu que já amanheceu Ah, o sol já apareceu Eu mandei cê desceu Essa grana no meu cofre Deixa tudo mais fácil pra mim Essa fama foi o corre Que concede esse loop sem fim Essa grana no meu cofre Deixa tudo mais fácil pra mim Essa fama foi o corre Que concede esse loop sem fim Eu tenho uma coleção de blusas que eu combino com bermudas Um jordan no pé pra sempre andar na moda Olha o que ela faz com essa bunda pra me empinotizar Eu nunca vi uma mulher tão gostosa E ela sabe que ela é diferenciada Chamando atenção quando ela chega o mundo Muitas curtidas e comentários na sua página Essa blogueirinha ela é verificada E ainda me colocou no close friends Pra ver se eu vou responder no seu direct Pera, pera, pera aí porque eu sou calmo e marrento Eu sei esperar pois tudo tem seu momento Não sou de conversar e manda emoji Mas quando eu te pegar sei que cê vai curtir Meu filho eu levo ela de convencível até em casa Ela é gostosa, linda e muito mimada Confesso eu deixei ela mal acostumada Agora ela só quer vestido da Prada Da Prada, ah, yeah Da Prada, ah, yeah Da Prada, ah Da Prada, yeah Da Prada, ah granteza, ó, ja Da Prada, ah, yeah Da Prada, ah, yeah Obrigado.